Cumprimentava a Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, e os dos colegas. Em primeiro lugar, eu queria dizer ao Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Mel, porque é noutro uma grande consideração, fomos presidentes e sabemos disto do que é do trabalho do PDM e do ordenamento de território, que, com certeza, até quando fez as perguntas, não teria a noção que o incumprimento não seria tão grande, em termos, porque chegámos à conclusão que era 18%, e nós não estamos contentes quando temos o incumprimento de 18%, mas temos sempre uma perspectiva para o que olhemos. Poderíamos ter olhado para o 82% como uma perspectiva positiva e os 18%, mas, de qualquer maneira, isso não está para aqui. Aquilo que eu queria ressaltar aqui era um trabalho que o Sr. Secretário de Estado já falou e que vale a pena valorizar e que vale a pena os deputados saberem, os Srs. Deputados, os meus colegas, saberem um trabalho que está a ser feito através da Direção-Geral do Território. Este projeto, já falou, que é o SEMOS, que é o Sistema de Minutização da Ocupação do Solo, é um projeto que tem financiamento do PRR, do Programa de Recuperação e Resiliência, e tem, reparem, um número bastante que dá 29.370.000 euros. É um programa que é uma iniciativa inovadora, concebida e desenvolvida pela Direção-Geral do Território, que faz uma revolução em relação aos antigos processos de informação cartográfica e cadastral e do solo ocupado, sobretudo do território continental. Este SEMOS promove um modelo de eficiência coletiva para a administração pública, para as empresas e para a comunidade em geral. Mas, deixem-me dizer, este SEMOS não é só um instrumento de cadastro. É muito mais do que isso, que o Sr. Secretário de Estado já disse, mas eu falaria de algumas coisas simples. Ordenamento de Território, Agricultura, Conservação da Natureza, Proteção Civil, Educação, Investigação Científica, Florestas. Sr. Secretário de Estado, Sra. Presidente, eu tinha aqui para lhe lançar um desafio, e estou a chegar aos meus dois minutos, quero acabar, tinha aqui lançar um desafio que o Sr. Secretário de Estado já aqui lançou, e era bom que esta Comissão fizesse uma coisa para percebermos o que está a fazer a Direção-Geral do Território e as suas dificuldades. Eu propunho-lhe, se o Sr. Secretário de Estado também estiver e der autorização, propunho-lhe que uma próxima reunião da 13ª Comissão, em vez de ser feita aqui, saímos do Parlamento e vamos à Direção-Geral do Território e vamos lá fazer perguntas que alguns deputados até podem ter ficado aqui com dúvidas. E vemos, sobretudo, pedir para nos apresentarem este sistema de monitorização da ocupação de solo. Se calhar era uma coisa importante e nós perceberíamos todos, perceberíamos, faríamos perguntas aos técnicos capazes de nos responder. E era este desafio que eu lhes deixava. Muito obrigado.